Descobre! Vem aqui! Vamos lá, vamos aí! Descobre! 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 É, tem uns pancadazinhos também, viu gente? Goste de canicular! Vamos lá, vamos ver se é bom! Estou bem! Sente que passa. Eita. Ah, eita, que legal. Amém. 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 Cadê a segunda doiva aí? Cadê a segunda doiva aí? Que está vestido aí? Tem cá noiva! Cadê as damas dos Cavalhais que estão ao lado de casa? Cadê? Cadê? O pessoal tá aqui, ó Esses dois, esse daqui vai puxar a outra filha Cadê a outra filha? Vamos lá Gente, vem fogo, tá calmo Vem cá, seu pai, vem cá Vamos lá, vamos lá, se for Pode me dizer isso aí, vamos lá Alelinado Aê, vamos fazer duas filhas aí 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 Não vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê, 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 vamos lá Ô, 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 ô Gente, aqui Tudo que ela fizer, vocês acompanham Eu vou ficar aqui também Vamos ajeitar aí Fechar Fechar Repassar o clube em forma de grande passe Não chega para o clube do outro não Isso, vai Se vocês quiserem ficar também do outro lado De lá, gente, olha Não sei o que é ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A dama sempre por dentro da roda da gente Dama por dentro da roda Vamos lá. Vamos, camisa roça. Toma na frente do cavaleiro. Olha a chuva. Já passou. A ponte quebrou. Mas já consertou? Agora que eu quero ver. Olha a chuva. É mentira, gente. É linguista. Vocês se esqueceram? Você é uma mão. Levará para o Ceci de Flor. Olha lá. Põe as mãos para trás. O cavaleiro segura, não é? Mas que todo mundo sabe, né, gente? O que é o Ceci de Flor, né? Vamos voltando aí, gente. Não para, não. Não vai acabar, não, gente. São duas filas aí, ó. Vamos lá. Um abraço. A mão está bem bonita. Ceci de Flor. 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 A dor não passa para trás, o cavaleiro. Aí, quando eu falar desfolhou, solta a mão. Desfolhou. Desfolhou, gente. Ele só solta a mão. Vai passar para trás, ó. Desfolhou. Desfolhou. Moriu. Agora moriu, gente. Desfolhou. Mas, gente, agora vai juntar na sua arma, não. Ainda é o tempo que usou a mesma coisa. Tem um pouco lá, um pouco aqui. Então, vamos abrir essa roda aí, para os outros entrarem, ué. Caramba, o seu par. O pessoal lutou as duas rodas de novo. Mas, do jeito que está, gente. É só chegar junto. Vai lá, ó. Vai lá. Acompanha lá. Fez tudo de novo. Você. Vamos rapidinho aí. Faz uns dois passos. Que a moça falou que o bom junto já vai ficar tocando, ó. Nós se envolvendo muito. Aí, agora, não vai dar para dançar quase nada. Mas, vamos ver. Valeu, porque lá. Né? Interrupção. Tá tudo. Aí. Vamos lá. Grande roda. Vamos fazer só um passo com o que está aí. Dá umas com o que está amarelo por fora. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Dá umas com a direita e o cavaleiro para a esquerda. Cavaleiro Marcão. Você vai lá para a coroa de rosa. A doma fala do lado do seu cavaleiro. Coroa. Coroa. E a coroa, dono. Volta para a direita. Rota pra canhota Desse coroa Cavaleiro pro dentro Vamos preparar pra coroa de esquina Vamos pra direita Cavaleiro pro esquerdo Vamos marcamos Preparar pra coroa de esquina Preparar pra coroa de esquina Vai cantar os outros Coroa de esquina Coroa de esquina Coroa! Coroa pra direita Rota pra canhota Desse coroa Vamos passeio na cidade Viva Santo Antônio! Viva São João! Viva São Pedro! E até a próxima oportunidade Que Deus quiser! A gente vai me ouvir Foi muito bom Estar aqui com vocês Estar aqui com vocês Os homens Viva São Pedro! Viva São Pedro! Obrigado.